O Clube Esporte de hoje falando do jogo do São Paulo, que foi a Argentina enfrentar o Defensa e Justiça e não saiu de lá com vitória. Era sim uma arquibancada com 8.300 pessoas contra o São Paulo, mas não com o clima hostil, típico dos confrontos sul-americanos. Esse torcedor diz que a partida é histórica para um time de bairro como o Defensa e Justiça, um momento de festa. Vale lembrar que essa não é a casa do Defensa e Justiça. Esse estádio pertence a um clube rival, o Lanús, mas olhando assim, a torcida parece bem confortável aqui. Os tempos no futebol são cada vez mais de arenas modernas, mas nesse estádio, conhecido como La Fortaleza, ainda existe o velho alambrado, muita gente pendurada o jogo todo. E com um acompanhamento constante da banda, em campo a coisa não foi lá muito afinada. A primeira chance só saiu depois dos 15 minutos, com o Ellington Ney. E depois de uma bobeada da defesa, ele parou de novo no goleiro Gabriel Arias. Aos 30 do primeiro tempo, uma cena que não se vê todo dia. Rogério Senna entregando um bilhete a Lucas Prato. Era uma nova formação tática do time, com o Rodrigo Caio como primeiro volante. Deu uma carta para o Lucas Prato, que está lendo lá. O Lucas Prato está lendo a carta. Será que ele escreveu em português? Depois ele explicou que essa estratégia de comunicação foi simplesmente falta de voz. Amanheci muito mal da garganta, estou com a garganta bastante inflamada. Como eu não consigo gritar, o máximo que eu consigo é falar. É muito difícil você falar a 20, 30 metros de distância. O Defensa e Justiça só foi ameaçar no final do primeiro tempo. Breno salvou. Depois do intervalo, mudanças de ambos os lados. E mais equilíbrio até a expulsão de Rufarine, aos 29 minutos. Falta duríssima do Rufarine, vai ser expulso. Está na rua da Amargura, o argentino. Nem assim o time argentino conseguiu uma vantagem. Vamos dar devagar pela esquerda, bateu, não! Defensa na área, outra vez, o chute cruzado na rede, pelo lado de fora. E o jogo de ida ficou no 0 a 0. A gente não jogou como a gente vem jogando, se mantuvo o arco em 0, que é importante. E acho que o time pode dar muito mais, temos que seguir melhorando, continuar melhorando. Talvez tenha sido a coisa mais importante, tenha sido manter o 0 no placar, né? Nós pedimos para que fosse molhado o campo, infelizmente não molharam, escolheram para não molhar o campo. Isso dificulta para a gente que gosta de tocar a bola, passar a bola com rapidez, com velocidade. Dos males, o menor, saímos com 0 a 0. Vamos decidir dentro do Morumbi, no próximo mês da nossa classificação. Outra cena diferente foi a saída apressada do estádio. Entrevistas rápidas, um lanchinho no ônibus mesmo e partir o aeroporto. Tudo para não perder um voo fretado e sair da Argentina antes da paralisação geral marcada para essa quinta-feira. Deu tempo. O futebol pode não ter sido dos melhores, mas a logística do São Paulo para essa partida foi um sucesso. O jogo de volta do São Paulo é apenas no dia 11 de maio.